E a cozinha, claro, vem pra cá, tem uma cozinha hoje deliciosa, com essa queridíssima que tá aqui hoje comigo. Hoje a gente já tava perguntando, eu disse, eita, almoço garantido. Eu disse, o que você vai fazer pra gente hoje? Aí a Laís disse, Stefania, é um creme de abóbora com frango. Isso. Tem muitas pessoas que quando falam assim, ah, creme de abóbora... Acha ruim. Acha ruim, né, Laís? Exatamente. Mas é uma receita completa, é uma receita saborosa e é uma receita saudável. Exatamente. Então, se é aí de casa, já separa aí os ingredientes. Vamos lá compartilhar a cartelinha da receita com você que está nos acompanhando. Laísa vai fazer hoje pra gente um creme de abóbora com milho e é uma receita refrescante, né? Isso, é uma receita suave, é uma receita que dá pra comer a qualquer hora do dia, no almoço ou na janta. Às vezes as pessoas estão fazendo dieta e preferem uma comidinha mais leve, na tarde. Olha aí, muito bacana. E isso aqui é um cardápio que até que eu uso nas minhas marmitas fitness, então é um cardápio bem variado. E dá pra substituir o frango pela carne de sol, pela carne moída, pelo queijo. Então a gente pode mudar essa receita aí diversas vezes, né? Bom, a gente viu aí a cartelinha da receita que você sempre pode pegar no nosso Instagram, tá bom? Arroba PGM, bom demais. Mas como foi que você começou aí na empreitada de ser chefe? Eu sempre gostei de cozinhar, né? Sempre foi uma paixão, desde criança. E aí eu resolvi ano passado seguir mais pro lado profissional. Ah, é? Então ano passado é que você realmente deu o start? Que existe, tá? Apesar de eu já ter trabalhado, mas por minha conta, algumas coisas, fazer algumas coisas, arrumar de essas coisas que a gente consegue fazer. Mas ano passado eu resolvi fazer um curso, resolvi me profissionalizar um pouco mais. E agora eu tô num restaurante também renomado. E aí eu também vou seguir nessa carreira de empreendedora e trabalhando por fora. Ah, que tudo, gente. O que você fazia antes? Eu sempre trabalhei com alimentação, só que de uma forma menos profissional, certo? Mas aí, era minha linha mesmo, era trabalhar na linha da cozinha, era ser chefe. É meu sonho, eu digo assim, meu sonho de criança é ser uma chefe de cozinha, uma chefe renomada. Apesar de ser de chefe, ser um cargo, né? Não ser uma profissão. Mas eu queria ser conhecida. É uma profissão sim, porque a gente ama, né? Você ama. Então é a profissão que eu escolhi. Eu falo assim, uma profissão, porque chefe é um cargo que você tem dentro da cozinha, né? E a cozinheira, que às vezes as pessoas não valorizam, é que é a profissão. Olha que bacana, né, gente? Eu acho muito bacana você contar histórias aqui. Eu adoro contar histórias junto com o pessoal de casa, né? E hoje a gente tá aqui fazendo esse creme de abóbora. Como que a gente começa? A gente começa. A gente vai adicionar um pouquinho de óleo ou azeite, muito pouco, só pra, né? Pra passar a cebola, né, no caso. Eu não coloquei alho, porque eu acho o alho saboroso. Mas muita gente não gosta do gosto forte de alho. Então eu não coloquei alho, mas aí fica a critério. Aí você deixou só a cebola, né? Fica a critério da pessoa. Pronto. Aí daí o gostinho da... Adoro o gosto de cebola e alho. Eu dou o maior valor, viu, gente? Eu também gosto. Eu gosto. E ó, quinta-feira, ontem o supermercado do Ferreira tava fechado, mas hoje tá aberto dia 2 de maio, né? E você aí que tá junto com a gente já sabe o que significa, né? Quinta-feira gelada do Ferreira Supermercado. E você encontra as melhores ofertas, claro. Uma variedade incrível de bebidas, refrigerantes, suco, cerveja, vinho. Tudo que você quiser pra acompanhar a nossa receita do dia também, né? Aí a gente coloca aqui a páprica. Já vai colocando a páprica, né? Isso, pra dar uma cozinha, certo? Pronto. Esses temperos secos que você vai colocar aqui, fica a seu critério. Você pode colocar o limão pego, você pode colocar um chimichurri, pode colocar o que você gostar. Pronto. Então tá aí, ó. Já lembrando que você encontra tudo isso onde? No Ferreira Supermercado. Você já pode pedir também aí no nosso delivery pelo nosso 9480-9936, tá bom? A gente tem sempre aí alguém esperando pra falar com você, porque a gente tem um atendimento de prontidão, agilidade. Então, se você pedir agora, daqui a pouquinho já chegam as suas compras. Dá tempo de você fazer aí o seu almoço. Fala com a gente pelo 9480-9936. E hoje, na quinta-feira do Ferreira Supermercado, é a quinta-feira mais gelada da cidade, mais gostosa, com preços imperdíveis. Tem cartela, menino? Olha aí, ó. Cerveja Budweiser, Purumalt, Long Neck, 330 ml. E suco Nectar de Maratá, 4,48. Ó, ótimo. Heineken Long Neck, 5,58. Que mais? Cerveja de Taipava, 2,48. Menino, ó. Cerveja de Taipava, Pilsen, Lata, 2,38. Cerveja de Spaten, Purumalt, 4,98. Ó, deixar geladinha na geladeira, meu Deus, delícia. Refrigerante de Antártica de Guaraná, 1 litro, 3,58. Que mais que a gente tem? Essas e outras promoções. Você acompanha no nosso Ferreira Supermercado com o preço, o melhor preço da cidade. E, ó, já adicionei esse número que eu sempre falo, todos os dias aqui, 9480-9936. É o número do nosso WhatsApp que você pode adicionar. E todo dia a gente vai estar falando com você. A gente te manda as ofertas, a gente conversa com você. Você pode fazer suas compras pelo nosso delivery. Então, é a facilidade, a comodidade que o Ferreira Supermercado traz pra você. Beleza? Assim, meus amores, o Ferreira Supermercado tem sempre um pertinho de você. E, claro, com o melhor preço da cidade. Bom, o que você botou aqui, amiga? Só um pouquinho de água pra desenhar a abóbora. Eu vou preferir colocar o caldo do frango também, do franguinho que a gente vai desfiar. E aí vai dar aquele gostinho já na boca. Outro gosto a mais. Então, coloca tanto o caldinho do frango como um pouquinho de água. Isso, e espera ela ficar macia. Entendi, beleza. Tá ok. E aí deixa cozinhar a abóbora, né? Deixa cozinhar a abóbora. Não precisa ir pra planela de pressão, Laysa. Não, a abóbora é um legume que ele é fácil de cozinhar, é macio. Então, rapidinho ele fica bem no ponto. Porque a gente vai passar esse cremezinho no liquidificador pra acrescentar os outros ingredientes. Ah, delícia. Beleza, Laysa, então deixa cozinhar. Adoro, lembrando que os outros ingredientes pra gente colocar aqui, ó. Franguinho, cenoura, tomate. Molho de tomate e o leite de coco. Ah, leite de coco. Esse leite de coco, ele é opcional. Você pode colocar um leite de amêndoa, um leite de coco, um leite de arroz. Qualquer coisa que você, se você tiver alguma tolerância. Pode colocar também nenhum, se você não quiser. Um creme de leite. Então, como eu ia fazer uma receita mais na linha saudável, eu coloquei o leite de coco. Mas a gente pode colocar um creme de leite. É uma receita que se adapta, né, Laysa? Ai, que bacana, gente. Porque tem pessoas que tem a, né, que tem... Intolerância a laquitose, então pode tomar um creme de leite, não pode tomar, então pode substituir. Beleza, então. Tá aí, gente. Bora dar um pulinho de novo na nossa cozinha pra gente ver como que tá aí o nosso... Esqueci como é o nome. Creme de abóbora. Olha só, gente. Eita, que o frango já tá uma lindeza. O que que você colocou aí no frango? Aqui o frango já tava cozido e desfiado, né. Aí eu acrescentei cenoura ralada. Tomatinho picado, o molho de tomate, o leite de coco e um pouquinho de cheiro verde. Ai, o cheiro tá uma delícia, menino. Ela vai fazer esse creminho. Quando a abóbora... Ó, e eu tô vendo que a abóbora cozida super rápida, né. Já tá quase cozida, exatamente. Já quase no ponto. E por isso que eu perguntei se não precisava colocar na panela de pressão, mas vejo que não, né. Não, ela já tá quase no ponto. Aí aqui a gente coloca no liquidificador. Aí eu te pergunto, tem que deixar ela bem molinha ou não precisa? É bom deixar ela bem molinha. Bem molinha, né. É, porque ela não vai com muita água, entendeu? Então a gente fica mais fácil de passar no liquidificador. Mas não precisa também ficar desmanchando, não. Apenas macia. Beleza, então. Olha, cadê nosso creme? Já tá aqui, ó. Caramba! Ó, ela já bateu no liquidificador, né, pra vocês... Ó, quanto tempo mais ou menos? Rapidinho no liquidificador. No liquidificador, só fazer esse cremezinho homogêneo e pronto. Aham! Percebeu que já bateu tudo? Já desmanchou tudo. Aham! Já coloca no forno de novo e aí você vai adicionar esse cremezinho aqui pra poder dar o ponto. Ah, é? Eita, gente, mas fica uma delícia aí. Fica uma delícia. Já vamos colocar? Olha só. Já colocando aí pra vocês verem, viu, gente? Qual dos maiores desafios que você teve dentro da cozinha? Até agora ainda não tive muito, não. Ah, ainda não? Olha só que privilegiada! Ainda não teve? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com amor, acho que fica tudo mais fácil, né? Ah, que delícia, viu? Mas o desafio mesmo é o cansaço do dia a dia, porque quem trabalha na cozinha realmente é uma rotina bem cansativa. É puxado, né? É uma rotina puxada, é uma rotina de quem vive realmente pra cozinha. A gente abandona a família pra cuidar da família dos outros, né? Na verdade, as pessoas que vão comer a nossa comida é que estão sendo cuidados. Eita, gente, e tem amor, né? Tem muito amor. Deixa eu levantar e dar um pulinho aqui na nossa cozinha. Olha só, mãe, a mamãe adora também esse tipo de jantinha. Olha que jantinha mais gostosa, mãe, aí pra gente também tá fazendo em casa. E aqui é o que, Elisa? Aqui pode ser bacon, aqui é calabresa, mas pode ser bacon, pode ser calabresa torradinha. Isso, e aí só pra dar uma decoração no prato e aquela crocancezinha. Eita, que delícia, viu, gente? Ó, gente, creme de abóbora com frango, onde você pode, claro, acompanhar aí o passo a passo no nosso canal do YouTube, que a gente traz pra vocês aí também o nosso programa ao vivo, direto do nosso portal 10mais.com. Tá bom? Aqui já tá pronto. Aqui já tá pronto. O que eu percebo também que o nosso creme de abóbora é que a gente pode congelar, né, Lays? Pode sim, pode congelar naquelas marmitinhas que vai direto no micro-ondas. Só que pra ficar melhor, a gente faz o quê? A gente faz esse descongelamento perfeito. A gente tira à noite, no caso, se for comer no almoço. E aí, me conta pra ensinar o pessoal de casa. E se for comer na janta, tenta tirar de manhãzinha cedo, coloca embaixo da geladeira. Porque aí quando você for descongelar, não vai ficar aquele creme aguado. Ah, olha só que dica boa, gente, compartilhando com vocês aí de casa. É esse o problema, geralmente, do descongelamento, né? Porque a pessoa tira na hora que vai comer. Então, se ela tirar na hora que vai comer, ela vai criar aquela água no prato. Então, é bom ela deixar descongelar naturalmente. Naturalmente, que eu falo assim, na parte de baixo da geladeira. E aí, quando ela for consumir, ele já tá descongelado e vai apenas aquecer. Não vai descongelar. Não vai descongelar. Arrasamos, Lays, com essa dica, viu, gente? E você, Lays, tem essa vida muito corrida lá dentro da cozinha? Tenho, sim, mas eu não costumo usar fone de ouvido, não gosto. Não, é isso que eu ia te perguntar. Primeiro que você tem que ficar atenta, né? Aos pedidos, às pessoas que estão junto com você, né? Aos comandos, mas eu também não gosto. Mesmo fora da cozinha, eu não gosto. Não gosto de fone de ouvido. Gosto mais de incomodar os outros. Me diz, Lays, quando você tá cozinhando, você costuma se concentrar bem? O que você faz aí pra não perder o ponto? Costumo, mas eu até gosto de ficar assistindo alguma coisa. Uma série, uma novela. Ah, sério? Eu deixo o celular ali tocando. Mas isso quando eu tô em casa. Quando eu tô no trabalho, não. Não, é proibido o uso de celular em cozinha profissional. Não tem como a gente tá pegando. Não tem como, né? Quantos pratos mais ou menos você faz por dia? Varia muito do local onde eu trabalho, entendeu? Varia muito da demanda. Mas no meu caso, sempre a gente faz um conjunto. A gente faz uma coisa, outra outra. Então não tem como a gente contar muito a questão do prato. É a parceria dentro do... Isso, é a equipe. Gente, que bacana, né? A gente contando o dia a dia da chefe, né? Dentro de uma cozinha profissional. Então, vocês têm um sonho também aí de se tornar chefe. Já pode aí, já trazer pra sua vida, né? Essas dicas aqui que a Lays não tá trazendo pra vocês aí de casa. Deixa eu levantar aqui. Dá um abraço na Lays. Lays, obrigada por você estar comigo hoje. Olha só a finalização do nosso prato. Coloca as redes sociais da Lays aí. Você acompanha. Um beijo. Obrigada pela sua audiência. Obrigada a você. Um beijo.